Música Bem vindos a mais um vídeo, hoje a nossa batalha jurássica será entre Gorgossauro contra o Gorgossauro, Gorgosaurus libratus, do latim lagarto de Gordon, foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Critáceo. Media cerca de 9 metros de comprimento e cerca de 3 toneladas. O Gorgossauro viveu na América do Norte e seus fósseis foram encontrados em Alberta, Montana e Novo México. Ao que tudo indica o Gorgossauro era um predador solitário e só andava com outros da mesma espécie em épocas de procriação. O Gorgossauro em questões de tempo de duração da espécie foi o Tiranossaurídeo que por mais tempo habitou a terra de 83 a 65 milhões de anos atrás. O ambiente em que o Gorgossauro vivia era muito hostil, ele dividiu o território com os Dromeossaurídeos, Denonichus e o Taraptor. Além dos também Tiranossaurídeos, das Pletossauro e Tiranossauro Albertossauro, que eram um pouco maior que o Gorgossauro. O Gorgossauro já foi classificado como uma espécie de Albertossauro, chamado de Albertosaurus libratus, porém hoje sabe-se que os dois são espécies diferentes, pertencentes apenas à mesma família. Quanto a isto o Gorgossauro herdou as características típicas da família como cabeça grande e robusta, braços curtos e com dois dedos, dentes grandes, cônicos e grossos feitos para estraçalhar ossos, olfato extremamente aguçado além de uma velocidade boa para seu tamanho. Agora vamos ao seu adversário o Edmontonia. O Edmontonia, dinossauro com armadura do final do Cretáceo, foi nomeado em referência ao grupo de formações rochosas de Edmonton, na província canadense de Alberta. Viveu de 76 a 71 milhões de anos atrás, numa planície costeira do atual continente norte-americano. Alimentava-se de cicadásseas e fetos de samambaias. Seu corpo era robusto e amplo como um tanque, com um comprimento estimado em 6 ou 7 metros e pesando 3 toneladas. Pequenas placas ósseas cobriam a cabeça e as costas, e vários espinhos afiados flanqueavam o corpo. Os quatro maiores espinhos projetavam-se dos ombros, dois de cada lado, o segundo dividindo-se em duas cúspides. A nuca e os ombros eram contornados por três arcos compostos por placas ósseas comeadas. Ossificações da pele, chamadas osteodermas, espalhavam-se por todo o corpo, incluindo a garganta, fazendo com que apenas a barriga fosse vulnerável. Os grandes espinhos podiam ser usados pelos machos em disputas de território e para intimidar rivais e predadores, por exemplo, o gorgossauro e o daspletossauro. Seu crânio em forma de pera possuía um bico córneo e pequenos dentes. Edmontônia é um nudossaurídeo estreitamente relacionado ao panoplosauro. A configuração da armadura do Edmontônia é relativamente bem conhecida, muitas de suas partes descobertas na posição como estariam em vida, acredita-se que esses indivíduos tenham morrido durante a estação seca e logo, na estação seguinte, soterrados por sedimentos em inundações, que os mantiveram protegidos de animais carniceiros. A espécie tipo, Edmontônia longíceps, foi nomeada em 1928, por Charles Morton Sternberg. Gorgossauro, força, 7 resistência, 8 peso, 3 visão, 5 velocidade, 13 dano, 15 capacidade total, 51. Agora vamos ao Edmontônia, força, 9 resistência, 15 velocidade, 4 peso, 3 visão, 3 dano, 20 capacidade total, 54. 4 motivos reais pelas quais o Edmontônia poderia vencer esta luta, era simples, seu corpo e blindado, e sua capacidade de dano, era muito alta, poderia espetar o Gorgossauro e depois atingi-lo facilmente com suas armas, poderosas espinhos, cauda e tudo mais. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.